Conscientização no Brasil é o problema, aí já vem de berço, de cultura, uma pessoa, né, sempre tem alguém que não vai querer, mas sempre tem também aqueles que sabem que o patrimônio é importante, que tem valor, que ele investiu muito dinheiro naquilo, certo? E tem também o lado de pessoas, entendeu? Tem clientes que você precisa aparecer, certo? Não é só abrir o escritório e esperar, você tem que aparecer, a gente também ensina isso no curso, nós temos um curso que ele faz mentoria, então é uma mentoria, mentoria é o que? Deixa mais aberto ainda para eu ajudar com toda a minha experiência de 20 anos, né, aí a gente tem empresa, a mais então já é um negócio de família que a gente vem trazendo, de carteira assinada eu tenho 15 anos, mas tipo, eu comecei no homo xarifado da empresa, entendeu? Então conferindo peça, raspando extintor, tá? E aí